Tivemos mais um grave acidente na MG 418. O registro dessa vez foi nessa sexta-feira, dia 24 de fevereiro, no KM 54. A dois quilômetros de onde, há poucos dias, no final do período de carnaval, tivemos outro trágico acidente, onde quatro pessoas acabaram perdendo a vida. Nós estamos aqui na Companhia de Polícia Militar Rodoviária, onde vamos conversar com o Tenente Reinaldo, que vai atualizar as informações a respeito desse registro. Dessa vez tivemos um óbito e outras pessoas que estavam no veículo que sofreram ferimentos. A princípio, uma saída de pista seguida de capotamento. Nós temos ainda uma outra terrível coincidência nesse registro. Também trata-se de pessoas que estavam retornando da praia em direção à cidade de Ipatinga, a exemplo do outro acidente na última quarta-feira. E, diga-se de passagem, essas pessoas de hoje eram vizinhas daquela família no registro de quarta-feira. O Tenente Reinaldo tem as informações. Segundo informações iniciais, a família transitava de Nova Viçosa com destino à cidade de Ipatinga, quando, no quilômetro 54 da rodovia MGC 418, o motorista teria tentado desviar-se de um buraco, perdeu o controle direcional, capotou e caiu na ribanceira. Lamentavelmente, ele teve uma grave lesão na cabeça, que pode ter contribuído com a sua morte. Os outros quatro ocupantes do veículo sofreram algumas escoriações, algumas lesões leves, foram socorridos até o hospital da cidade de Nanuque. Infelizmente, é mais um óbito na nossa MGC 418. Já são cinco nos últimos três dias, mais ou menos no mesmo trecho. É uma rodovia sinuosa, com pouco acostamento. São características que exigem um comportamento diferenciado dos motoristas, principalmente daqueles que não conhecem a nossa região. Tivemos informações, inclusive, que essas vítimas de hoje são vizinhas daquelas do último acidente gravíssimo em que tivemos uma colisão entre uma picape-estrada e um Nissan Sentra. Tenente, outra terrível coincidência com relação a essas pessoas envolvidas da cidade de Ipatinga é até mesmo o local onde houve o acidente. O anterior no KM 52, esse no KM 54, que, de certa forma, está bastante próximo. Segundo informações dos policiais militares, o trecho não tem curva acentuada, desse sinistro de hoje. Mas não estamos falando que o condutor estava em alta velocidade. Nossa MGC 418 tem velocidade máxima permitida de apenas 80 km por hora. Aquele motorista que transitar 120 a 140, deparando com buracos, animais na via, outros veículos na contramão, o motorista não terá tempo suficiente de evitar ou minimizar os riscos desse sinistro. Então, alertamos que o planejamento é essencial na viagem. O motorista deve entender que esse momento é de grande fluxo de veículos nas nossas rodovias e, deparando com o buraco, perca o pneu, mas, dependendo da situação, não tente desviar, pois perderá o controle, capotará e acontecerá, infelizmente, essas tragédias. A vítima fatal desse acidente trata-se do motorista do veículo, identificado como o Eric Martins da Costa. Ele tinha 41 anos de idade, é natural de coronel Fabriciano, mas, segundo informações, residia na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. As imagens da Ângela Almeida. A reportagem é de Elvis Passos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto